Pessoal do quarto ano, today we are here to do page 7, alright? Let's see. You, me dear, after breakfast, can you rake the leaves in the yard? Então, after, depois. Depois do breakfast, depois do café da manhã. Você pode rastelar as folhas do jardim, as folhas que estão no jardim. You, me querida, depois do café da manhã, você pode rastelar as folhas que estão no jardim. You, me dear, after breakfast, can you rake the leaves in the yard? Sure, grandma, I can rake the leaves. Claro, vovó, eu posso rastelar as folhas. Sure, grandma, I can rake the leaves. Great, ótimo. So, I can do the dishes. Então, eu posso lavar a louça. Lavar as louças. Do the dishes. Isso aqui é bastante importante para nós, né? Rake the leaves. Do the dishes. Right? So, let's repeat. You, me dear, after breakfast, can you rake the leaves in the yard? Sure, grandma, I can rake the leaves. Great, so I can do the dishes. Very good, You, me. You are fast. Muito bom, You, me. Você é rápida. Very good, You, me. You are fast. 28, 29, 30. 28, 29, 30. Uau, grandma. Uau, vovó. 30 leaves in 39 seconds. I'm super fast. Eu consegui, né? Juntar 30 folhas em 39 segundos. Eu sou muito rápida. Olhando para esse texto aqui da page 9, ok? We have, again, make the bed, clean up, do the dishes, rake the leaves. Então, são expressões importantes para nós, né? São importantes essas expressões. Make the bed, arrumar a cama. Clean up, seria no sentido de dar uma, fazer uma limpeza geral. Do the dishes, lavar as louças. Rake the leaves, rastelar, varrer o jardim. Ok? So, let's repeat. Mom, can you help me make the bed? Mãe, você pode me ajudar a arrumar a cama? Sure. Can you help me clean up the living room after breakfast? Claro. Você pode me ajudar a arrumar a sala? Você pode me ajudar a fazer uma limpeza geral na sala depois do café? Yes, I can, sim, eu posso. Can you do the dishes, Leo? Você pode lavar a louça? As louças, Leo? No, I can't, sorry. Não, eu não posso, me desculpe. Hey, Leo, can you help me rake the leaves? Hey, Leo, você pode me ajudar a rastelar as folhas? Não, eu não posso, desculpa. Então, essas seriam as palavras mais importantes, né? As expressões make the bed, clean up, do the dishes, rake the leaves. E também a palavra que nós estudamos aqui, que seria breakfast. Breakfast é uma palavra bastante importante, seria café da manhã. Espero que vocês aproveitem bastante o vídeo e que com ele vocês possam aprender mais. Bye, bye!